Você talvez já conheça a história da Maria da Penha, a mulher, mas sabe como foi feita a lei que leva o seu nome? Ela é considerada uma lei revolucionária, não só por ter criado mecanismos de combate à violência doméstica, mas também pela forma única como ela foi feita, uma iniciativa da Sociedade e do Movimento de Mulheres. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por omissão, no caso da Maria da Penha, que tinha sofrido violência há quase 20 anos, e o país foi orientado a criar uma lei para lidar com o assunto. Na época, casos de violência doméstica eram julgados nos tribunais de pequenas causas, o que significava apenas alternativas para o agressor, como pagamento de cestas básicas. Então, em 2002, organizações que trabalhavam com o direito da mulher tomaram a frente do processo para construir uma lei específica sobre a violência doméstica. Foram quase dois anos de trabalho coletivo, em que organizações e juristas de todo o Brasil contribuíram para o projeto. A ideia era fazer uma lei que fosse educativa, preventiva, de assistência à vítima e reeducação do agressor, sem ser estritamente punitivista. No fim de 2003, o resultado desse trabalho foi apresentado ao governo, que abraçou a ideia. E depois de um ano de trabalho do Executivo, o PL foi para o Congresso. E ainda rolaram audiências em todo o Brasil para ouvir sugestões da população sobre a lei. Só depois de rodar o país é que o texto final da lei foi fechado e aprovado pelo Congresso e pelo Presidente. E assim, a Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 7 de agosto de 2006. Esse processo todo não é comum na criação de leis do Brasil. A Lei Maria da Penha é um exemplo de como a sociedade pode fazer parte da política brasileira para além do voto. Não é à toa que ela é considerada pela ONU uma das três melhores leis sobre o tema no mundo todo.